Derrote a Mary Kay. Se mexe, se afastem dela. Mary Kay. Você está presa. Pode me levar, inspetora. Eu me coloco inteiramente nas mãos do tribunal. Só não pense que ficarei lá por muito tempo. E vocês? Ofereci um propósito quando a cidade virou as costas. Vamos nos ver de novo muito em breve. Acha mesmo que ela vai deixar uma ralé roubar o unicórnio dela? Quem você está protegendo? O sistema ou o povo? Promete pra gente. Promete pra gente que ela vai ser presa. Policial! Deixar uma cara em ela! Corre! Eu cuido disso aqui! Caralho, mano! Que isso, velho! Mais uma que foi de base. Derrote a Mary Kay. É agora! Podem vir! Eu não preciso da porra de um microchip pra estripar vocês, desgraçados! Nossa! Deixar uma cara em ela! Deixar uma cara em ela! Chegaram na hora certa! A Matt tá vindo aqui pra te prender! Ah! Tô contando com isso, meu bem! Ninguém se mexe! Se afastem dela! Mary Kay, você está presa! Pode me levar, inspetora. Eu me coloco inteiramente nas mãos do tribunal. Só não pense que ficarei lá por muito tempo. E vocês? Ofereciam um propósito quando a cidade virou as costas! Vamos nos ver de novo muito em breve. Pare! Acha mesmo que ela vai deixar uma ralé roubar o unicórnio dela? Quem você tá protegendo? O sistema ou o povo? Promete pra gente! Promete pra gente! Que ela vai ser presa! Mas que filha da porra, hein? Policial! Foda-se! Vai deixar os caras que foram escravizados matar ela, muito bem! Corre! Eu cuido disso aqui! É... Moleque, a mulher tava escravizando essas pessoas. E tirando os órgãos delas ainda vivos pra vender. Já era, irmão. Mano, que velha filha da puta! É isso, meu bem! Ninguém se mexe! Se afastem dela! Mary Kelly... Você está presa. Pode me levar, inspetora. Eu me coloco inteiramente nas mãos do tribunal. Só não pense que ficarei lá por muito tempo. E vocês? Ofereci um propósito quando a cidade virou as costas. Vamos nos ver de novo muito em breve. Pare! Acha mesmo que ela vai deixar uma ralé roubar o unicórnio dela? Quem você tá protegendo? O sistema ou o povo? Promete pra gente! Promete pra gente! Que ela vai ser presa! Policial! Ah! Boa, caralho! Vambora! Nossa, agora sim, velho Só faltava, mano Só faltava Nossa, da hora A galera que ela escravizou e torturou, velho Pegou ela, nada mais justo Tchau